Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau e vamos ver o que o Neto falou do empate do Palmeiras contra o Paragantino. Parece que ele deu uma ironizada aí, vamos conferir juntos. Normalmente ele chega nessa bola, né? Eu até ia citar o exemplo do Grêmio, que foi uma bola até melhor colocada. Foi no meio do gorro quase. Não, a bola do Grêmio foi melhor colocada, ele chega e toca na bola. Foi de mão trocada, né? De mão trocada. Se ele vai com a mão esquerda nessa bola, ele tá fechando um pouquinho, mas olha lá, se ele vai com a mão esquerda, ele pega. O goleiro com a capacidade dele, com a impulsão que tem, a bola saiu, ele chega nessa bola com a mão esquerda e faz... Ó, se eu falar uma coisa pra você... É, ele errou na decisão ali, a mão errada. Você é goleiro, você foi o grande goleiro. Se ele fica... Vem pra mim aqui, vem pra mim aqui. Ó, ele tava aqui, não tava? E aí, pessoal, foi falha? Deixa nos comentários aí, vocês acham que foi falha? Eu tava no estádio? Não falei nada pra não gerar o burburinho, mas ali me pareceu, viu? Ele tava muito adiantado, cara. Ele não costuma tomar gol assim, né? Ou seja, até quando tudo dá errado, dá certo pro Palmeiras, que fazem. A impressão que dá é que os árbitros, assim, eles não se falam. Ah, vai escalar quem? Vamos falar com os caras que tá de mal hoje, pra eles não se falarem. Porque não é possível. Se você tem uma ferramenta pra poder usar ela e você não usa... Vou te falar. Pelo amor de Deus. Pra que ter então, né? Cara, a real é que só essas mãos que ele já coloca no ombro do Henrique ali, ele já impede o cara de correr pra bola, né? Só aí já categoriza pênalti. Bora, bota na mão do goleiro, pô. Foi de brincadeira, que ele é pênalti durante esse. Foi mão do goleiro, pô. O goleiro dá um soco, a bola pega nele e sai. Vocês estão de brincadeira, que ele dá pênalti. Tudo é pra eles. Tudo é pro Palmeiras. É não sei o quê. É o Palmeiras. Aí é pênalti. Vocês têm pênalti em todo jogo. Tá bom, bateu na mão do goleiro como parece ali. Foi pênalti mesmo. Aonde? Ali, o goleiro segura ele. Ele vai guardir, ó. Aonde ele se joga? Parece que o goleiro toca com a mão esquerda. Ele se joga. O goleiro joga pra cima a bola. Tudo é pênalti pro Palmeiras. É pra mim, pênalti. É pra você, pênalti? Pênalti. Mas por que parece que tem o do Corinthians pra esse? Pra você, pênalti. Ah, pênalti. Você vê a nuva lá do goleiro. Ah, pro Corinthians não foi pênalti. Isso aí foi pênalti. Mas o juiz não deu pênalti porque ele falou que tocou na mão do Enzo. Veloso, foi pênalti pra você ou não? Pênalti. Tá bom. Ó, vamos lá. Vamos voltar ao jogo. Vamos voltar a suma. Pênalti pro Palmeiras. Tudo é pênalti pro Palmeiras. É que se fosse na Arena Corinthians aí, esse pênalti seria marcado, né? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? A grande questão é que também o VAR voltou, né? O VAR quando chegou aí em 2018, 2019, o Corinthians não ganhou mais nada. Coincidência, né? Coincidência? Tem que ser pênalti mesmo, né? É isso que o Neto não se ligou ainda, né? Quando o lance vale, tem que ser pênalti. É que o time dele tá acostumado com os pênalti mandraque lá, né? Mas enfim. E aí, você concorda com o Neto aí? Tudo é pênalti pro Palmeiras? Os caras tão de sacanagem, né? Os caras querem brigar com a imagem, pô. Tá de sacanagem? E o Everton falhou mesmo? Você concorda lá naquele primeiro lance que a gente deixou aí? Deixa nos comentários aí. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.